Caros participantes do curso de extensão à distância, Sistema Esclia de Alfabetização, segundo módulo, escrita. Na unidade de hoje, vamos tratar da segunda parte do modelo neuropsicológico de processamento da escrita. Na última unidade teórica, quando tratei da primeira parte do modelo neuropsicológico de processamento da escrita, mostrei que Alice Young propõe o léxico de saída grafêmica, que é o arquivo de palavras da memória permanente a serem soletradas. O modelo de produção verbal escrita de Alice Young não apresenta tanta abrangência quanto a que podemos constatar nos modelos psicolinguísticos de produção verbal oral. Isto se deve, em grande parte, ao fato de Alice Young se deterem no nível da palavra e não precisarem a diferença entre letra e grafema. Recordamos, então, nesse momento, a diferença entre letra e grafema. Letra é a unidade mínima sem função distintiva de significado entre as palavras escritas que no sistema alfabético latino é constituída de traços invariantes basicamente retas e ou curvas, os quais são os mesmos nas línguas que adotam o mesmo sistema. Na palavra cisco, identificamos a primeira e a quarta letras como as mesmas, independente das posições que ocupam. Mas os respectivos grafemas têm valores diferentes, dependentes de se vierem antes de grafemas que representem vocais menos posteriores, como é o caso de I, quando o primeiro grafema representar o fonema que eu vou realizar. S, é aquele que aparece no início de sala, ou se vierem antes de grafemas que representem vogais mais posteriores, como é o caso de I, agora vou realizar o fonema U, ou vou realizar também o fonema U. Quando, então, aquele grafema vai representar um fonema que nós não podemos dizer isoladamente, porque é uma oclusiva. É o caso, por exemplo, do primeiro fonema que figura na palavra coisa. Vou realizar a primeira sílaba para vocês verificarem qual é o primeiro fonema que figura aí. COI, vamos ver agora a definição de grafema. Unidade mínima que representa o fonema com a função de distinguir o significado entre as palavras escritas, isto é, com a mesma função que tem o fonema na oralidade. Isso fica bem claro no caso das palavras homófonas, isto é, que tem os mesmos fonemas, não homógrafas, isto é, cujos grafemas não são os mesmos. Como, por exemplo, na palavra caça, que significa tanto o produto, o ato de caçar, e a palavra caça, que significa um tecido muito leve. No primeiro exemplo, caça, nós vamos usar o C, cedilha. E no segundo exemplo, o grafema é um dígrafo, nós vamos realizá-lo com duas letras, as duas letras S. Mas, nós vimos que os fonemas são idênticos, como pode ser constatado na transcrição fonêmica de ambos os casos. Outra diferença que ficou obscurecida no modelo de Hermes e Yang é entre fonema e som. O terceiro segmento da palavra porta pode ser pronunciado de maneiras as mais diversas, dependendo de o falante ser carioca, ser paulista, mineto interior, ser gaúcho. Então, nós podemos ouvir as seguintes realizações. Porta, 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 para citar três exemplos. Mas a palavra não mudou de significado, Pois, em todas essas realizações, se trata de variantes de um mesmo fonema, portanto, representado sempre pelo mesmo grafema, cuja letra ao ser realizada também vai apresentar muita variação, principalmente se for manuscrita. O modelo de Hélice e Yang de segmentação dos grafemas ocorreram também problemas. Em termos de processamento, entre os níveis do fonema e da fala e entre o nível do grafema e da escrita, não foram postulados os níveis necessários que os intermediassem. O da fonetização, para explicar as modificações decorrentes do encontro entre os fonemas e, a seguir, o silabário. Por exemplo, o fonema IN, que eu realizei, não é? Mais exato, ele vai resultar na palavra inexato. Então, houve uma mudança, que nós chamamos de uma mudança morfo-fonêmica. E, por outro, o das letras que realizam os grafemas, que no português podem ser uma ou duas, no português brasileiro, escrito. Então, teremos a seguir os algoritmos que comandam os esquemas manuais para escrever. O segundo problema diz respeito à concepção de Ellis e Young de que, cada vez que se aprende uma palavra escrita nova, a sua forma ortográfica é arquivada na memória, que eles denominam de léxico de saída grafêmica. E essa forma seria ativada toda vez que a desejássemos escrever. Em virtude da conhecida opacidade dos sistemas de escrita do inglês e do francês, isso até pode ser possível. Pois a ortografia naqueles sistemas é ditada por critérios etimológicos e a maioria dos e, às vezes, todos os fonemas que compõem uma dada palavra não são representados por grafemas previsíveis, por regras, a não ser de derivação morfológica. O redator tem que, então, memorizar como a palavra se escreve. E uma estratégia auxiliar calcada em como o indivíduo foi alfabetizado é soletrar as letras que as constituem. Mas esse não é o caso de sistemas de transparência média para a escrita, como é o caso do português brasileiro. Grande parte das palavras novas lidas é ouvida internamente e registrada no léxico fonológico. Para escrevê-las, se o indivíduo for bem alfabetizado para a escrita, existem regras de conversão fonema-grafema e ou de derivação morfológica sem a necessidade de sobrecarregar o léxico ortográfico. Somente o radical primário que contiver exceções deve ter sua grafia memorizada. Se eu ditasse para você a palavra robótica, mesmo que você a estivesse ouvindo pela primeira vez, você saberia escrevê-la sem a necessidade de tê-la visto escrita. No modelo composto para o reconhecimento e produção das palavras faladas e escrita de Elis e Young, de 1988, abaixo do nível do grafema, em acréscimo ao modelo funcional de segmentação dos grafemas, os autores incluíram mais dois níveis. O nível alográfico e o nível dos padrões motores gráficos. O nível alográfico é calcado na nomenclatura linguística em que o prefixo grego halo significa variação. O prefixo grego halo comparece nos termos alomorfe e alofone, respectivamente significando variante mórfica de um morfema, como no português o alomorfe ve, variante do morfema vá, que é o sufixo do pretérito imperfeito do indicativo da primeira conjugação. Por exemplo, em eu amava e vós amáveis, ou significando variante fônica de um fonema, como no português os alofones que eu vou dizer djã, tchã dos fonemas, que não dá para dizer isoladamente, mas que aparecem, por exemplo, na palavra, o primeiro segmento da palavra dia e tia, nós temos aqui esses dois fonemas. Vejam, quando aparecem dado e tato, a realização, como vocês veem, é uma oclusiva que não dá para dizer isoladamente. Antes da vogal I, esses dois fonemas, na maior parte das variedades sociolinguísticas no Brasil, vão palatizar e aplicar. Então, vejam como a gente diz dia, é djã, tchã, é tchã. No modelo de Alice e Yang, não se trata de variantes de grafemas, nível imediatamente postulado pelos autores, e sim de variantes de letras. Por exemplo, as diferentes fontes de uma mesma letra. Persiste, pois, a falha em não fazerem uma distinção entre grafema e letra, e em não darem conta de como realmente a maioria das pessoas processa quando escreve em seus respectivos contextos culturais linguísticos. Cabe ainda esclarecer a ambiguidade da palavra spelling, que tanto pode significar segmentação dos grafemas, quanto soletração. Elis e Yang a utilizam, na maioria dos casos, com o primeiro significado, mas é corrente o uso do segundo, e até mesmo como a estratégia privilegiada para acessar o léxico de saída grafêmica. Um exemplo de como a soletração é a estratégia privilegiada que preciar a execução das letras são os populares torneios de soletração nos Estados Unidos. A National Spelling Bee, traduzindo como Soletração Nacional da Abelha, foi fundada em 1925 e mantida desde então continuamente, exceto durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1943, 1944 e 1945. Isso fez do ano de 2011, o ano em que se comemorou o nonagésimo aniversário de celebração da National Spelling Bee. Passaremos agora a metalinguagem para a escrita, tratando da quinta parte da codificação dos fonemas dependentes do contexto fonológico. Começarei examinando a codificação da semifogal U dependente do contexto fonológico. Como a codificação da semifogal I também se trata de uma das mais difíceis a aprendizagem na alfabetização, em virtude de não serem usadas letras específicas para realizarem os grafemas que as representam. Da mesma forma, aqui o professor deve trabalhar como aprendiz o reconhecimento dos ditongos a partir do princípio de que no português brasileiro somente uma e apenas uma vulgar, que aliás é obrigatória, pode ser centro silábico. E aí fazemos então exercícios do tipo quantas sílabas existem na palavra falou? Ele deverá responder duas. E quantas hogares? Tem que coincidir. Duas. Quantas sílabas existem na palavra mamão? Duas. E quantas vogais? Duas. Ora, aquele o na escrita da palavra mamão não está realizando o grafema que represente uma vulgal, e sim o grafema que representa a semivogal nasalizada um. Dejamos então a codificação previsível da semivogal U dependente do contexto fonológico. A semivogal U é codificada pelo grafema que vocês estão vendo na tela. quando em final de vocábulo seguida ou não do arquifonema que nós representamos com uma letra S maiúscula entre duas barras paralelas e quando essa semivogal for nasalizada em virtude de um centro silábico que a preceder ser agora eu vou realizar o fonema AN como nos exemplos em transcrição grafêmica que eu vou ler mão órfãos nos verbos na terceira pessoa do plural somente quando o vocábulo for monossílabo tônico ou oxítono é que nós vamos verificar esses grafemas e eu vou fazer a leitura são estão cantarão no português escrito a codificação diferencia vou realizar o fonema O DI O E DI É quando usarmos diacríticos o primeiro de cada par pelo acento circunflexo e o segundo pelo acento agudo também é possível diferenciá-los pela presença do acento agudo oposta a ausência de acento gráfico como em réis fiz a leitura da transcrição grafêmica que vocês estão vendo e a palavra reis sóis oposta a ausência do acento agudo que então nós lemos como sóis que é a segunda pessoa do plural do presente do indicativo do verbo ser As regras de acentuação gráfica obedecem aos seguintes determinantes Primeiro vou realizar os fonemas se O E e O E figurarem em sílaba paroxítona e o vocábulo terminar nos arquifonemas que estão ali entre barras paralelas Temos ali a letra W maiúscula e a letra R maiúscula como nos exemplos cuja leitura eu vou fazer Téstil Móvel plover plover fértil néctar repórter Se O E O E figurarem em sílaba paroxítona e o vocábulo terminar em Â Â Â Â Â como nos exemplos que eu vou ler órfão próton elétron médium fórum seguidos ou não pelo arquifonema que nós escrevemos como S maiúsculo entre barras paralelas ou ainda se O E O É figurar em sílaba paroxítona e o vocábulo terminar em ditongos orais como nos exemplos que eu vou ler fósseis fósseis testes débeis ainda se O E O É figurarem em sílaba paroxítona quando o vocábulo terminar em Q com a variante X erudita essa última como nos exemplos onyx tórax fênix aqui nós temos então um condicionamento fonológico se os grafemas que terminarem a palavra forem I U Ão seguidos ou não do grafema S nós também vamos colocar o acento gráfico na vogal mais intensa conforme os exemplos que eu vou ler ônus tênis miosotis abdômen sêmen pólen éden ou ainda se terminarem em psss o grafema que a gente escreve com as letras PS não é? por exemplo vou ler as palavras forceps keops aí nesses casos que eu mencionei esses dois últimos casos nós chamamos isso de efeito retroativo da escrita porque não é uma codificação direta dos fonemas em grafemas você tem que se apoiar no contexto escrito e isso então nós chamamos do efeito retroativo da escrita nessa codificação e ainda quando tivermos o e o é figurando em sílaba paroxítona em palavras que terminem por ditongos nasais que se gravam com eu vou ler a realização do grafema com as letras EN como em sêmen pólen éden hífen germem líquem mas no plural não levam acento gráfico isso é uma decisão do novo acordo ortográfico que não tem lógica vamos ver o segundo caso nós primeiro vimos a questão do acento gráfico nas paroxítonas certo na vogal que está em sílaba paroxítona agora nós vamos tratar dessas mesmas vogais oe e oe é em monossílabos tônicos vocábulos oxítonos ou no centro silábico em ditongo em final de vocábulo então vejamos o primeiro caso se e ou e o figurarem em monossílabo tônico ou forem tônicos em vocábulo oxítono cítulo seguidos ou não sempre daquele arquifonema que nós realizamos pelo grafamos com o S maiúsculo entre barras paralelas por exemplo avô mó lês café se tivermos é ó como centro silábico em ditongo em final de vocábulo na codificação eles vão receber acento agudo como por exemplo dói papéis esclareço que se ao contrário se e ou forem centro silábico em ditongo nas mesmas circunstâncias quer dizer se for um monossílabo tônico ou se for em final de vocábulo e aí ele estará na posição oxítona não é? aí não recebem acento gráfico nós vamos reconhecê-los pela ausência de qualquer acento gráfico que se trata ou da vogal e ou da vogal o e nunca da vogal é ou da vogal o finalmente existe uma regra que não tem erro mas ela contempla as palavras mais raras cujo padrão é mais raro na língua portuguesa a vogal em sílaba pro paroxítona sempre vai receber o acento gráfico ou o acento agudo ou o acento circunflexo como por exemplo árvore e cômodo observem que a vogal dasal an que eu realizei não é na posição pro paroxítona ela é codificada com acento circunflexo por exemplo a palavra ânimo cântico lâmpada fechamos então acentuação gráfica no hiato lembrando sempre que o hiato é um encontro de duas vocais em sílabas separadas e o acento gráfico no hiato vai contemplar apenas se as seguintes condições existirem se as vogais i o estiverem em segundo lugar primeira condição sozinhos eu vou repetir de novo sozinhas na sílaba com exceção do grafema que eu vou realizar que é o s que aparece no início da palavra sala como por exemplo na palavra saída gaúcho país egoísmo conteúdo também são acentuadas as oxítonas em que i u estão depois de ditongo em posição final ou seguidas de s como por exemplo piauí tuliuiu observe que o i tem que ser oral logo em rainha nós não vamos colocar acento gráfico porque aí não se trata do i oral que está no iato e sim do in nasal e também não vamos acentuar quando o i estiver repetido no iato aqui nós temos por exemplo xiita ele preencheu aquelas condições o i que leva o acento maior está em segundo lugar ele está sozinho na sílaba não vem seguido na sílaba pela letra s mas acontece que ele está repetindo o primeiro i só que o segundo é que leva o acento de intensidade aí então nós não vamos colocar o acento agudo vejamos agora um acento que é importantíssimo é o acento diferencial que vai diferenciar pode terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder ele recebe esse acento circunflexo para diferencial de pode terceira pessoa do singular do presente do indicativo desse verbo como são formas muito usadas isso tem que ser memorizado porque é uma exceção o verbo por no infinitivo leva acento circunflexo para diferenciá-lo da preposição por que é um vocábulo atual agora vejamos uma parte que ficou um tanto quanto confusa com o novo acordo ortográfico vamos ver se nós ajudamos um pouco a resolver esse problema verbos terminados em guar guar queer eu realizei a os fonemas eu realizei o som desses verbos vocês podem ver a transcrição fonêmica na tela e a respectiva transcrição grafêmica desses três verbos nas formas risotólicas o que que é isso é quando o acento de intensidade cai no radical do verbo ele não vai cair na vogal temática por exemplo as três pessoas do singular e a terceira do plural do presente do indicativo e do subjuntivo e dos imperativos menos a primeira pessoa ou 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 precis ponto ou ou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto